Oi pessoal, passando por aqui com novidades sobre o CNU. A banca organizadora do tão aguardado concurso nacional unificado será definida ainda neste mês de outubro, garantiu a ministra durante uma entrevista ao Canal Gov, desta quarta-feira, 18 de outubro. Ainda de acordo com ela, o termo de referência já foi enviado para as empresas que estão interessadas em organizar o certame. O edital continua previsto para ser publicado no mês de dezembro e com provas entre fevereiro e março. Cabe destacar também que ela garantiu que mais blocos temáticos serão inseridos no edital unificado e cada candidato terá direito de optar por um bloco temático. Se você se interessou por essa informação e por outras também a respeito do CNU, é só correr para o nosso blog que lá você encontra todas as informações necessárias. Até a próxima!